Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 21 da Matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os ecossistemas terrestres. A primeira parte, vamos definir os ecossistemas, biomas e os domínios morfoclimáticos. Vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros e vamos falar também sobre as principais características dos domínios atlântico, amazônico e do cerrado. Vamos pegar três domínios morfoclimáticos brasileiros e vamos falar sobre eles nessa aula. Os outros ficam para a nossa segunda parte na aula que vem. Os objetivos da nossa aula de hoje, caracterizar os principais domínios morfoclimáticos brasileiros quanto a paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar e a temperatura e vamos correlacionar as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros à flora e à fauna específica daquela região. Antes da gente começar com a nossa aula de hoje, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante que vocês tomem notas dessas questões aqui sobre os domínios morfoclimáticos. Vão ser importantes tanto para a revisão futura de vocês quanto para a realização dos nossos exercícios. Tá certo? Vamos começar então? Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema nada mais é do que a união de dois componentes. Um orgânico, representado pelos seres vivos e suas relações ecológicas, e outro componente inorgânico, que é uma extensão mais ou menos bem delimitada, contendo recursos suficientes para poder assegurar a conservação da vida. Um orgânico, exemplo, um pássaro e um inorgânico, bebendo água no rio. A água é um organismo inorgânico dentro de um ecossistema. O passarinho ir lá beber água, ele está interagindo com a água. E isso é um ecossistema, um pequeno ecossistema do passarinho com a água. Agora, todas as relações que o passarinho tem com os outros animais que ele utiliza de alimento, com as plantas, ou com as rochas onde ele faz o ninho, ou com os galhos da árvore, com o barro que ele utiliza para fazer o ninho dele, isso forma um ecossistema maior. E esses ecossistemas podem ir ficando cada vez maiores, até se tornarem biomas, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Seguindo esse princípio, podemos assumir a existência de milhares de ecossistemas no mundo, visto que um grupo de parasitas dentro do ser humano constitui também um ecossistema. Vamos pensar, uma lombriga que está dentro do nosso organismo. Ali ela está num ecossistema. Esse é o ecossistema dela, que é uma interação entre um organismo orgânico, um indivíduo orgânico e um inorgânico, por exemplo. O que são os biomas? Os biomas são regiões da Terra que possuem o mesmo tipo de clima, apresentam temperaturas parecidas e praticamente o mesmo índice de precipitação pluviométrica. É chuva, pluviométrica é maneira bonitinha de falar chuva. Sendo assim, formados por tipos parecidos de vegetação. Então, biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes na Terra. Na Terra são, no nosso planeta Terra, são sete os biomas bem definidos, principais. Tundra, floresta de coníferas, floresta de sido atemperado, os desertos, florestas pluviais tropicais, savanas e os campos. Se a gente pegar a Tundra, ela vai ter espalhadas no mundo, são várias porções, então é um bioma grande. Mas a Tundra vai apresentar o mesmo tipo de clima, ela vai apresentar uma mesma temperatura ou parecida, vai variar pouco a diferença de temperatura de uma região para outra, praticamente o mesmo índice de chuva. Então, a vegetação da Tundra vai ser específica. Pegou a ideia de ecossistemas, dentro da Tundra, que é um bioma, existem vários, vários e vários ecossistemas. Um animal interagindo com outro está em um ecossistema. Então, essa é a ideia. Os ecossistemas, vários ecossistemas formam os biomas. Aí no Brasil, além de apresentar os biomas, normalmente, nós apresentamos uma classificação mais específica. Nós possuímos essa classificação mais específica, que envolve a predominância de certas características, como o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o solo. E essa classificação é chamada de domínios morfoclimáticos, podendo, assim, ser formados por um ou mais biomas. Então, o planeta Terra é dividido em vários biomas, cada um com a sua propagação. E a nossa classificação de domínios morfoclimáticos, ela vai pegar partes diferentes desses biomas. A gente vai vendo com o tempo. No Brasil, podem ser encontrados seis domínios morfoclimáticos. Domínio Atlântico, Amazônico, do Cerrado, das Caatingas, das Pradarias e das Araucárias. E entre esses domínios encontram-se as chamadas faixas de transição. Então, a gente tem um mapa com esses domínios. O domínio Amazônico, ele vai ser composto por, pode ser composto por mais de um bioma. Pode apresentar umas características um pouco diferentes, um pouco variadas. Mas, aqui no Brasil, ele vai ser classificado segundo o clima local, segundo a hidrografia, a quantidade de água, segundo a temperatura. Então, assim como o domínio morfoclimático, ele fica melhor representado para nós. As características daquele local, daquela região. E as faixas de transição são essas representadas em amarelo, entre os domínios morfoclimáticos. Dentro da faixa de transição, a gente encontra características de dois domínios próximos, até três domínios próximos, que estão ao redor. Vamos começar falando sobre o domínio Atlântico. A Mata Atlântica é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. E também uma das mais ameaçadas. Maior biodiversidade. Biodiversidade é a quantidade de espécies diferentes. E a Mata Atlântica é a região que mais tem biodiversidade no mundo. Uma das que mais tem. Mas também é a mais ameaçada. Percebam a região da Mata Atlântica ali. Ela pega todo o litoral brasileiro. E justamente por isso, ela é muito ameaçada. O litoral é muito visado para turismo, para empreendimentos. E as pessoas querem morar. E com isso ocorre o desmatamento dessa mata. A ocupação dessa mata por pessoas. E cada vez ela vai diminuindo mais o seu tamanho. O domínio Atlântico está localizado predominantemente no litoral brasileiro. Apresenta uma cadeia de montanhas ao longo da costa. E o principal bioma que compõe esse domínio é o de floresta tropical. Então, floresta tropical é o bioma que faz parte do domínio Atlântico. As principais características desse domínio incluem clima quente e chuvoso. Relacionado à região tropical. Solo, em geral, pobre em nutrientes. Úmido e com pouca influência de luz. Com grande quantidade de serrapilheira. Serrapilheira seriam folhagens que ficam apodrecendo no solo. Sobre o solo. Protegem também o solo. Então, perceba aqui uma coisa já. Ela é o domínio que contém a maior biodiversidade do mundo. Uma das maiores biodiversidades do mundo. Mas ela apresenta um solo pobre em nutrientes. O solo não necessariamente vai indicar o esplendor de uma floresta. Às vezes o solo pode ser pobre em nutrientes. Mas ele vai ter uma grande quantidade de serrapilheira. Que vai garantir que as plantas tenham esses nutrientes ali. Vão estar constantemente apodrecendo, sendo absorvidos esses nutrientes. E, além do mais, a umidade e essa serrapilheira vão permitir que o solo fique protegido. Não seja agredido pela luz solar. O sol prejudica bastante o solo. As chuvas também acabam causando erosão no solo. Então, não precisa ser um solo necessariamente rico para ter uma grande biodiversidade de plantas. Grande quantidade e variedade de plantas com muitas espécies endêmicas encontradas exclusivamente em uma determinada região. Então, espécie endêmica é encontrada apenas na mata atlântica. Apenas no domínio atlântico, determinadas espécies, tanto de plantas quanto de animais, são encontradas apenas ali. Fora dali, se for levado para uma outra região, ela não vai se desenvolver. Ela é única dali. A floresta é densa e ocorre grande competição por espaço e luz solar. As árvores mais altas, de cerca de 30 metros de altura, propiciam o crescimento de briófitas e pteridófitas nos estratos mais baixos da floresta. Lembram que a gente já estudou sobre briófitas e pteridófitas, certo? Já sabem de quais plantas a gente está falando. Grande diversidade de animais favorecidos pelo clima e pela grande disponibilidade de alimento e habitat. Então, nós temos aqui uma imagem, duas imagens sobre o domínio atlântico. É uma mata fechada que tem grande competição por luz solar. Então, qualquer pontinha de luz solar que apareça, tem uma planta que está crescendo naquela direção para ocupar aquele espaço. Percebam briófitas e pteridófitas, os musgos e as mambaias crescendo nos estratos mais baixos da floresta. Estratos mais baixos seriam as partes mais próximas do solo. Enquanto as grandes árvores, com até 30 metros de altura, ocupam a parte superior dessa floresta, os estratos superiores. Domínio amazônico. O domínio amazônico é composto principalmente pelo bioma de floresta tropical, que recebe o nome de floresta amazônica. Essa floresta é a maior floresta tropical em extensão do planeta e está localizada em nove países da América do Sul. Nós conhecemos aquela pedação de floresta amazônica, mas ela se estende para os países vizinhos ali. Então, a área da floresta amazônica é incrivelmente grande. Por isso que é tão disputada por outros países a conservação da floresta amazônica. Ela deve ser conservada porque é uma extensa área verde, uma das poucas ainda que restaram. As principais características desse domínio incluem clima marcado por calor intenso e chuvas abundantes. Tem muita água lá e a temperatura é quase equatorial. É equatorial em algumas regiões. Então, está no centro do planeta, na linha do Equador, onde tem maior incidência de luz solar. Isso faz com que as águas dos rios evaporem com maior facilidade e, consequentemente, as chuvas ocorram com mais facilidade. O solo também é pobre, mas com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, parecido com a da Mata Atlântica, de Serrapilheiros. Imensa rede de rios corresponde a cerca de 20% das reservas de água doce do planeta. Então, de toda a água doce do planeta, só no domínio amazônico, a gente tem cerca de 20% de toda essa água doce. É muita água para uma única região. A vegetação é exuberante, com plantas de até 60 metros de altura. Elas conseguem crescer ainda mais do que a floresta, a Mata Atlântica. E grande diversidade de animais. Então, tanto de plantas quanto de animais, a diversidade é incrivelmente grande. Aí a gente consegue perceber alguns rios. E uma curiosidade interessante é que os rios na floresta amazônica, eles mudam a sua posição. Existem locais onde eles passam bem próximos um do outro. Conforme vai tendo as enchentes ou o fluxo do rio vai aumentando, eles vão cortando caminhos pela floresta e fazendo novos rios, novos trajetos, trechos de água. E é uma coisa bonita de se ver. Tanta água, parecem umas serpentes entre a mata. E a mata é extremamente fechada. Percebam quão fechada é o domínio amazônico. São árvores muito próximas umas da outra. Também competindo pela luz solar, para realizar fotossíntese e ficar cada vez maiores. Domínio do Cerrado. É o segundo maior domínio morfo-climático brasileiro. Ocupando cerca de 20% do território nacional. O bioma predominante nesse domínio é a savana. E nessa região recebe o nome de Cerrado. Então nós temos o nosso Cerrado com 20% do território de todo o Brasil. O Brasil já é um país grande. O Cerrado ocupa 20% dele. Então é uma região expressiva do nosso país que ele ocupa. As principais características desse domínio incluem clima com verão chuvoso e inverno seco. Então as plantas elas tem que estar adaptadas. As plantas e os animais adaptadas a isso. No verão vai ter bastante chuva. Mas chegou no inverno, a temperatura baixou um pouco. Vai ser seco. Falta chuva. Para chuva. Então elas tem que ter reserva d'água. Apresentam grandes reservatórios de águas no subsolo. As raízes vão crescer com maior profundidade. Solo pobre em nutrientes e incêndios recorrentes limitam o desenvolvimento da vegetação. Por elas serem um inverno muito seco, incêndios podem acontecer. Um raio, enfim, uma tempestade e tal. Podem ser também incêndios criminosos. Onde as pessoas vão lá e colocam incêndio na mata, na vegetação. Para queimar um determinado pedaço de terreno. Para plantação, enfim. Isso pode acontecer e se perder o controle. Possui a maior biodiversidade entre as savanas do mundo. Com espécies adaptadas a alternância entre as estações secas e chuvosas. Espécies adaptadas a essas alternâncias. E grande variedade de fisionomia de vegetação. Que varia do campo limpo até o cerrado. Nós temos duas imagens, então, do cerrado. Elas têm essas grandes precipitações. Esses grandes precipícios. Apresentam uma vegetação bonita. O que varia bastante, mas muito bonita. Nas matas que a gente viu até então. As vegetações eram enormes. Todas fechadinhas. Aqui já não. Aqui elas vão apresentar alguns campos limpos. Onde a vegetação vai ser fraca. Vai ter poucas plantas. Outros campos, as plantas já vão ser maiores e mais desenvolvidas. Então, varia bastante. As fisionomias do cerrado, de modo geral, se caracterizam pela vegetação. Que estão relacionadas ao clima seco. As plantas geralmente apresentam raízes profundas. Cascas grossas e folhas espessas. Que limitam a perda d'água. Então, as raízes profundas garantem que elas absorvam a água do solo. Que está armazenada. As cascas grossas impedem que elas percam a água para o ambiente. Também protege elas de predadores. E as folhas espessas também protegem a perda de água para o ambiente. A vegetação varia de campo limpo. Com apenas plantas rasteiras e poucos arbustos. Até o cerradão. Com vegetação mais densa. Árvores de até 15 metros de altura. Troncos retorcidos. E a vegetação mais baixa. Então, nós temos uma imagem aqui mostrando essa variação do cerrado. O campo limpo. Alguns gramíneas só. Campo sujo. Arbustos. E conforme vai aumentando. Até o cerradão com plantas já mais desenvolvidas. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Ficou alguma dúvida? Retomo o vídeo. Assista novamente. Na nossa próxima aula, nós completamos esses domínios morfoclimáticos aqui do Brasil. E depois nós vamos em continuidade com os outros ecossistemas. O ecossistema aquático, principalmente. Façam os nossos exercícios. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.